Me fale sobre você na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos. E hoje eu fiz um vídeo completo sobre essa pergunta que tem derrubado muito candidato nas entrevistas de emprego e nos processos seletivos. Me fale sobre você. Eu fiz uma relação assim, na parte A eu coloquei o que você não deve falar, tem muita gente falando, e eu sei porque eu fiz pesquisa com recrutadores para poder fazer esse vídeo, e na parte B eu vou dizer o que você tem que responder quando for perguntado, me fale sobre você na entrevista de emprego. Então, fique no vídeo até o final. O que não falar, Romulo? O que não falar? Não fala nada, extremado. Como assim extremado, Romulo? Muito adjetivo, vou dar um exemplo. Porque eu sou super competente. Ou porque eu sou um candidato que ama de paixão e de tesão a minha profissão. Ó, até rimou. Porque eu sou um candidato, acho que ninguém ama mais engenharia elétrica do que eu. Tudo que for muito extremado, muito puxado, muito, sabe? Não é legal, não é legal, quando você for perguntado, me fale sobre você. Procure falar coisas mais neutras, eu vou dizer o que você vai falar na parte B do vídeo. Mas evite puxar muita coisa. Evite extremar muita coisa. Tudo bem? Essa é a primeira dica do que não falar quando o perguntado do me fale sobre você. Qual é a segunda dica, Romulo, do que a gente não deve falar? Que você é uma pessoa aventureira. Que gosta de novas experiências. Tudo que o recrutador quer na vida, tudo que o gestor quer na vida, é uma pessoa linear. Uma pessoa perene. Uma pessoa, basicamente, que ele sabe que vai contratar e você vai ficar um bom tempo ali na empresa, rendendo frutos, trabalhando, se desenvolvendo. Quando você se mostra muito aventureiro, muito levado, né? Um exemplo, me fale sobre você. Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de aventuras, adoro novas experiências, sou um pouco inquieto, então sempre gosto de experimentar algumas coisas novas. Já era. Para não experimentar, deixa eu experimentar o cafezinho da Jaceara. A Jaceara fez um cafezinho bom aqui hoje. Você experimentar café pode, mas experimentar, dizer que você é muito aventureiro, você não pode. Você não deve falar isso. Tudo bem? Isso reprova. Quanto mais linear, quanto mais firme nos propósitos, mais o recrutador se encanta por você. Esse é outro ponto que você não pode falar, não me fale sobre você. E eu vou falar daqui a pouco o que você deve falar. Esse é o vídeo mais completo sobre o assunto. Eu pesquisei muito para fazer, então fique aí até o final do vídeo para aprender. Terceira coisa que você não deve falar quando o perguntado me fale sobre você. Falta de equilíbrio emocional, nervosinho, bravinho, bravinha, nervosinha. Me fale sobre você, olha, eu sou uma pessoa às vezes assim, sou um coração de ouro, eu tenho um coração de ouro, mas assim, não pisa no meu pé, não. Se você pisar no meu pé, sabe, esse lado assim, tipo, muito bom ou muito ruim, sabe? Ou, olha, eu sou uma pessoa assim, muito boa, mas eu às vezes acabo perdendo a cabeça com facilidade. Reprovou, já era. Mas eu sou, Rômulo, assim, não conta então, né, ô? Vai contar que é reprovar na entrevista de emprego? Qualquer indício de falta de equilíbrio, normalmente, te leva à reprovação. Duas coisas que te levam à aprovação em qualquer entrevista de emprego. Marque aí, aos 4 minutos e 3 de vídeo. Quando o recrutador ou gestor percebe que você é uma pessoa que começa e termina as coisas, que você não larga os projetos no meio, tudo bem? Você não é aventureiro. E segunda coisa, que você é uma pessoa equilibrada, lida bem com conflitos, resolve bem os conflitos e não briga para resolver os conflitos. Tem mais uma dica do que você não pode falar. Mas antes de ir com essa dica e depois com aquilo que você deve responder, deixa eu fazer meu merchanzinho básico aqui. Sala de emprego, vídeos novos, segundas, terças, quartas e sextas, às 19h, sem falta, tá? Tudo sobre entrevista de emprego, LinkedIn, currículo, tudo está aqui no Sala de Emprego. Se você quer que eu avalie o teu currículo, quer que eu mexa no teu LinkedIn, quer que eu melhore a tua entrevista fazendo um treinamento de entrevista comigo online, eu e você ao vivo, o primeiro link aqui na descrição é o meu WhatsApp direto, tá bom? Preços muito pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E olha, me ajuda, faz inscrição, quando você se inscreve, você me ajuda muito. Se eu contribuir com alguma informação, você vai me ajudar fazendo inscrição. O que não falar, Romulo? A última dica do que não falar, né? Outro dia um candidato falou isso pra mim, até vou dar uma cafezada aqui. Que não aceita não como resposta. Me fale sobre você. Olha, eu sou uma pessoa que eu não aceito o não como resposta. O não pra mim não existe. Aí eu pensei, não? O não faz parte da vida, não é verdade? Salvo um cargo de vendedor, alguma pessoa que tem que ser mais persuasiva, evite mencionar, não me fale sobre você, que você não sabe lidar com contrariedades. Que você não sabe lidar com um opositor. Um é Bolsonaro, outro é Lula, outro é Lula, outro é Bolsonaro. E aí você já se mostra resistente a isso, que não aceita respostas contrárias. Não fale essas coisas, porque se você falar, você vai reprovar na entrevista de emprego. Agora é a parte B. Eu vou falar o que você deve falar quando perguntado sobre... Me fale sobre você na entrevista de emprego. Vamos lá. Me fale sobre você. Deve falar que você é uma pessoa equilibrada, profissional e pessoalmente. Tá bom? Me fale sobre você, Romulo. Olha, eu sou uma pessoa geralmente bastante equilibrada. Eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para a família. Eu gosto de sempre andar em equilíbrio das coisas, porque eu acredito que a minha produtividade tem muita ligação também com aquilo que eu estou plantando em termos de pessoa e família. Então eu divido bem os meus tempos, caminhada, esporte, alimentação, obviamente com o meu trabalho, que é bem importante. Qualquer coisa que remeta a equilíbrio funciona muito bem. Funciona muito bem. Quando você diz, olha, eu sou uma pessoa equilibrada, gosto de aprender constantemente, gosto de fazer cursos, eu acho que os cursos agregam muito no nosso currículo, mas também tenho tempo para passear com o meu cachorro e para a minha vida pessoal. Beleza. Inclusive, falando em curso, deixei uma sugestão top aqui na descrição, que é um curso de Excel completão e um curso de Office, tá bom? Olha, um curso muito bom, parcele até 10 vezes o curso top para o seu currículo, tá bom? Mas, voltando, me fale sobre você, procure falar sobre equilíbrio pessoal e profissional. Fala mais o quê, Romulo? Tenta relacionar, essa é a dica de ouro, aos 7 minutos e 50. Fale sobre você, me fale sobre você, procure verificar os termos-chave da vaga. Como assim os termos-chave, Romulo? Os termos mais importantes da vaga. Quando você tem a vaga na mão, chegou a vaga que você vai competir, eu sempre falo isso, abre na tela, eu vou brincar aqui, vou pegar no papel, tá? Pega aqui, ó, circula, quais são os termos-chave? Vamos supor lá que está escrito lá, paciência, resiliência, domínio de Power BI, inglês intermediário, circulou 4 ou 5 termos da vaga. A hora que perguntarem, me fale sobre você, use esses termos. Vou dar um exemplo. Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de inglês, estou estudando há 3 anos, né? Gosto de estudar, estou fazendo curso de Power BI. Sou uma pessoa geralmente muito paciente, até tenho um aplicativo de meditação que eu uso no meu celular. Peguei tudo da vaga, colei da vaga. E aí vou falar um pouquinho sobre mim. E acho importante ter equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Tenho procurado esse equilíbrio e normalmente eu gosto de hobbies, né? Mais tranquilos, um passeio no parque, papapipa, papapipa, papapipa. Precisa ver a vaga, precisa olhar a vaga. Não dá pra ir pra entrevista sem circular os 3 ou 4 termos da vaga. É importante você fazer isso. Depois reprova e fala, eu não sei o que eu faço, pessoal, o RH é terrível. Não é que é terrível. É que você vai no vídeo até os 4 minutos. Vamos comigo até o final, tem mais dicas. O café da Jace acabou, mas depois eu tomo mais. Mas vamos até o final. Para que você realmente tenha um bom desempenho na entrevista de emprego. Então tente me falar, não me fale sobre você relacionando com os termos chaves ou mais importantes da vaga. Tudo bem? Qual é o próximo tópico, Romulo? Vamos lá, para você que está até os 9 minutos e 50. Essa é boa. Tente sempre responder as suas questões abertas na entrevista em tempos de 3 a 4 minutos. Essa pergunta do me fale sobre você, ela é uma pergunta que você deve responder de 3 a 4 minutos. Você não pode falar desenfreadamente. Você não pode falar sem parar. Você precisa falar com certa ponderação. O me fale sobre você tem que ser de 3 a 4 minutos. Mas Romulo, você está gravando um vídeo de 20. Eu estou gravando um vídeo de 20 para explicar o que não pode, para dar exemplo, para contextualizar. Mas se eu for responder, eu me fale sobre você, eu vou responder 2, 3, no máximo 4 minutos. Tem pessoa que vai responder, eu me fale sobre você e ela começa assim. É uma longa história. É uma longa história. Se você conhece coleguinhas que gostam de contar histórias muito longas, escreva aqui nos comentários para interagir comigo. Eu conheço. Agora, se você não conhece, escreve aí, eu não conheço. Cada comentário no YouTube ajuda a impulsionar o vídeo e você interage comigo de uma forma legal. Mas as respostas tem que ser de 3 a 4 minutos. Eu até deixei um vídeo na descrição, aqui embaixo. Quando terminar, você vai assistir esse vídeo, que é um vídeo sensacional, que fala como você fazer uma vídeo apresentação. É muito comum as empresas falarem, monte uma apresentação, monte um vídeo apresentação, que eu me fale sobre você. Nada mais que isso. Como é que monta um vídeo, Romulo? Está aqui no sala, está gratuito para você. Muito legal. Falando em gratuidade, eu vou vir agora com a última dica, que é a mais importante para você responder, eu me fale sobre você. Mas eu tenho um desafio, vou falar sobre mim agora para você. Eu quero gravar 2 mil vídeos e fazer mil lives no canal Sala de Emprego. Não é fácil. Eu sempre trabalhei com empresas. E de uns 2 anos para cá, eu tenho tentado ajudar pessoas no mercado de trabalho. Como é que você pode me ajudar a patrocinar esse projeto de fazer pesquisa, fazer vídeo? Gente, um vídeo desse de 20 minutos, eu demoro 4, 5 dias para poder preparar tudo. Tá bom? Como é que você me ajuda? Pode me ajudar. Aqui embaixo tem uma parte chamada Valeu. E você pode aí dar 2, 3, 4, 5, 10 reais. Se você não tiver, estamos juntos, não há problema nenhum. Mas se você tiver essa condição, você ajuda o Sala de Emprego a continuar no ar com toda a acididade que a gente tem. Tá bom? E uma outra forma, você pode comprar coisas pela Amazon. Todos os vídeos do Sala de Emprego tem os links da Amazon. É um brinquedo, é uma mochila, é um patinete. Não importa. Você paga mais barato com os links do Sala de Emprego da Amazon e ainda patrocina o canal e o projeto. Vamos à última e mais importante dica. Para você responder bem essa pergunta, me fale sobre você na entrevista de emprego, tá? Se você tiver algum exemplo no meio dessa resposta, de uma pessoa que também tenha falado de você, de algumas características que te alinham à vaga, ah, isso tem uma força. Isso ajuda de uma maneira que você não tem ideia. Ajuda muito. Vou dar um exemplo. Me fale sobre você. Olha, eu sou uma pessoa normalmente que gosta muito de equilibrar coisas profissionais e coisas pessoais. Gosto muito de estudar. Fiz cursos relacionados a inglês, Power BI, Microsoft Plataforma. São coisas que eu tenho estudado. E sou uma pessoa caseira. Gosto de hobbies tranquilos. Gosto de assistir filmes. Tem uma coisa interessante. O meu último chefe, que era o Pedro Ivo, ele sempre dizia assim, o Rômulo é uma pessoa boa para trabalhar, para apaziguar conflitos, e mesmo assim ele consegue gerar resultados. E o Pedro é uma pessoa que me ajudou bastante e ele dizia muito sobre isso. Eu acho que nessa frase dele eu consigo resumir bem o jeito, a forma que eu sou. Eu usei a fala de um terceiro para me promover, para me relacionar com a vaga e para dizer como eu sou. E eu fiz isso de maneira muito natural, muito singela. Esta é uma forma muito legal que você pode trabalhar esse Me Fale Sobre Você na entrevista de emprego. É uma pergunta, eu vou dar uma última dica, fica até o final. É uma pergunta casca de banana, é uma pergunta difícil, é uma pergunta que parece fácil, mas é uma pergunta que tem reprovado muitos candidatos. Então qual é o meu convite? Fique atento. Eu vou rapidamente dizer o que você não deve fazer. Não seja extremado. Não diga que você é uma pessoa aventureira e que adora desafios. Nos mostre o seu lado nervosinho e irritadíssimo, porque isso vai reprovar você. E sempre procure relatar que você é uma pessoa que tem equilíbrio profissional e pessoal, ligado nos termos-chave da vaga, lembra? Para você tentar falar um pouquinho disso, não me fale sobre você. Isso vai te ajudar muito. Não se estenda falando, 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 sem parar. Tente trabalhar com respostas de três a quatro minutos, é o suficiente. E não me fale sobre você, tem de também trazer ali o que? Um exemplo, uma terceira pessoa na tua fala que te elogiou e falou positivamente sobre você. Ufa, ufa, compartilha esse vídeo. Como eu caprichei nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Estou torcendo por você. Se você quiser que eu mexa no teu LinkedIn, melhore o teu currículo ou te prepare para uma entrevista de emprego, dê o contato direto aqui embaixo, preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Um abraço, excelente entrevista de emprego e me fale sobre você da melhor maneira. Até mais, tchau, tchau.